No vídeo de hoje eu vou me transformar no pão de sopa Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo Petros, duvido você fazer um sopa Mano, seus vídeos são os melhores de Bloxfruit Faz do sopa, por favor Ixi Maria Esse vídeo não teve aquela entrada épica Por que, Petros? Porque eu tô atrasado Eu preciso entregar esse vídeo ontem Como você já tá acostumado, a primeira coisa que eu faço é começar uma conta do zero Eu sempre me arrependo, mas eu começo A primeira coisa que a gente vai fazer é comprar essa camisa véia aqui do sopa E agora a calça do sopa, calça feia da miséria O cabelinho, né pai? Daquele jeito Aquela barbichinha de bode, pai, receba A carinha feia do sopa, eu vou te falar, menino Ali pediu pra nascer feio e abusou Por último, não menos importante O famoso não chove nem faz sol Só vento, o nariz feio da molestia das cachorras E assim ficou o nosso Avert Avert é avatar inglês Olha, menino, ficou muito bonito Olha o nariz, olha Vamos começar daquele jeito Pegando aqui uns dinheiros, né velho? Não, vamos transformar logo no sopa pra ficar bonito Deixa eu ver como é que vai ficar Reiniciei aqui pra ver se já volta com tudo Voltou, tamo de um sopa agora Vamos pegar o dinheirinho pra comprar o haki do armamento Você tá ligado já que eu faço isso de início, beleza? Vamos comprar também o primeiro estilingue Estilingue que nós vai comprar custa 5 mil É, como é o nome? Só que você tá cansado de saber Que a gente precisa de 40 mil dólar Dólar não 40 mil, velho Por quê? Pra comprar o haki do armamento Pulo duplo e também o estilingue Que ele vai começar usando Vou tu falar, mas não fale pra ninguém não Se arrependimento matasse Eu tinha morrido aqui nesse vídeo Meu amigo O pá de estilingue é ruim demais, doido Duas horas depois Esse é pegada de vaqueiro O Petros tá na voz Meu pedaço de pecado de roxo colado Vem dançar comigo Eita! Forrózinho bom! Aqui é piseiro! Pô, falando sério Tamo quase lá 40 mil de beli Já vai dar pra gente comprar as coisinhas E começar a nossa upação daquele jeito, né, meu parceiro? Porque eu sei que vocês gostam do sofrimento do Petros Eu nunca peguei de estilingue Eu quero ver como é que vai ser Tomara que eu não me arrependa, senhor Na verdade, eu já me arrependi Já estou aqui com o meu barco motorizado por vento Eu vou assoprando Ele vai indo pra frente Pra comprar o primeiro estilingue Vamos que vamos O caba fica aqui, ó Na cidade central Cadê? Deixa eu pegar aqui um dinheirinho logo, né? Vou subir a escadinha como que eu não quero nada Você tá ligado? Peguei dois mil Não, um mil só Só foi o cabalinho aí Ah, vou voltar, peraí Pegar esse dinheiro aqui pra ninguém roubar, mano Ei, moço É verdade que tu vende aí um estilinguezinho Me venda aí Esse estilingue Tem um dinheiro só pra pronto Agora me respeito Eu tô todo estilingue, meu parceiro Tô pronto pra caçar Passarinho Uma récord E agora eu vim aqui na Ilha do Gelo Pra pegar o haki do armamento E o pulo duplo Isso vai fazer com que a nossa baleadeira Fique mais forte A pedrada, a tijolada Que sair dela vai ser Mais potente, tá ligado? É por isso que é bom Você já começar com o haki do armamento Agora o bagulho ficou doido Todo estilingue, baleadeira E de haki do armamento Sai na frente Os passarinhos todinhos Vamos lá, minha gente Vê se eu fiz um bom negócio Pegando o sope Tentando o pá de o sope Meu Deus do céu Chega, Jesus O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Eita, Jesus E agora o que que eu faço, rapaziada? Alguém me ajuda? Eu vou até ativar aqui O contador de dano Menino, que dano é esse, Jesus? Cinco de dano Não é hoje, não Vou passar uma vida toda Que eu acho A vontade aqui, meu amigo Era chorar agora Chorar de arrependimento Ter começado o sope É por isso que o menino dizia Faz o sope Fala, o menino gosta de me ver sofrer Olha o dariz do sope Valendo, minha Nossa Senhora Não é hoje, não E depois de mil novecentos Quarenta e cinco Cento e setecenta e cinco Mil Seiscentos Mil Anos Eu tô aqui E agora vamos pra próxima missão Vamos lá na ilha dos mamacos, né Caçar uns passarinhos Os macacos Viu pra dar de comer Os meninos Tá tudo lá em casa Pedindo comigo Só na estilingada Só na estilingada Receba Os mamacos aqui Coitado Pronto, vamos embora Acho que a gente passa Level 15 Isso Bora agora enfrentar Os guliras de estilingue O bagulho tá doido Olha, eu vou te contar Eu espero do fundo Da minha alma Do meu coração Que vocês assistam Esse vídeo até o final Deixa o like E comente bastante também Porque esse vídeo deu trabalho E vocês pediram muito Se esse vídeo Tiver muita visualização Eu vou ficar bolado Uma trabalheira retada Pra esse vídeo Não pegar nem 20 de cada Curtida Eu vou me dar vontade De chorar Que sabe Oh meu Deus Agora sim Pra enfrentar o Regulira Foi molinho Olha Só na mente dele E no juízo Do gulira Oh, eu vou te falar A tijoladinha tá indo bem No meio da testa dele E é Davi Golias Eu sou Davi Pegando a pedra Rodando na fonte Receba Na lata Golias Tchau Regulira Os seus dias aqui Na ilha dos mamacos Já acabaram de acabar E já estamos aqui também Quase saindo da primeira missão Da ilha dos piratas Quase lá E o pirata resolveu Ser agora empreendedor Tá vendendo fruto Olha, eu vou te falar uma coisa Tem que ter muita paciência Pra tu ficar com Esse estilingue assim Pra lá e pra cá Tu é doido, macho Não existe não Esse negócio aqui Meu irmão, velho Tu é maluco Eu já tenho dinheiro Pra comprar outro estilingue Só não comprei ainda Porque eu quero desbloquear Os ataques desse aqui Na maestria 40 Pelo menos Aí eu vou lá Na ilha da Marine Forge E eu vou pegar mais Um estilingue, velho Que tem lá Um sofisticado Dizem que é melhor Porque esse aqui, meu irmão Tira pouco dano demais Olha, eu não tô nem Eu nem botei ponto Nem energia Você tá vendo aí Nem vida ainda E eu tô sofrendo E antes de enfrentar o bug Eu vim aqui no Beco do Rato Conversar com esse vendedor aqui De estilingue refinado Estilizado Refinado Comprei 30k, meu parceiro Espero que esse estilingue aqui Seja melhor do que o outro Porque o outro É sofrimento e humilhação Vamos que vamos Vou ficar aqui nessa ilha já Pra tentar desbloquear Pelo menos um ataque, né? Vamos ver se vai funcionar Quase destruindo ele já Epa, Márcia Subiu com a miséria aqui Jovem Márcia E a 22, né? É 40 pra desbloquear o primeiro ataque Vou ficar aqui até desbloquear Simbora Bom, rapaziada Eu dei aquela adiantada básica Quase liberando aí o primeiro ataque Primeiro skill Que é a pelota pegajosa Vamos ver como é que funciona aí Vê se presta esse ataque Vum, plau Receba Oxente, saiu Ah, saiu atrasado Mas saiu, é Não é isso tudo não, né? Eu esperava mais desse estilingue Estilizado aqui Refinado Mas é isso, né? Nem tudo é perfeito Ó, vou te falar a verdade O que mais tá pesando no meu consciente E conforma conscientemente É que eu vou ter que ficar com esse estilingue, meu irmão Estilizado Refinado Até sair do Cia 1 Porque não existe mais estilingue aqui, meu irmão Só no Cia 2 que a gente vai poder pegar a cabute E é isso, rapaziada O bom que vocês vão acompanhar de perto Todo o sofrimento que foi pra fazer o Godio Soap aqui Viu que vocês pediram tanto aí Pô, vamos embora Vamos embora devagar, né? Daquele jeito Eita, misericórdia O caba saiu de lá Como, macho? Que susto que eu tomei Vou pegar e tá aqui mesmo Só na Moreira Receba, toma na lata Ih, pegajosa Pelota pegajosa Pelota pegajosa Não tira sangue nenhum Meu Deus do céu, misericórdia Por enquanto, rapaziada Como vocês estão vendo Todos os meus estados estão em arma, mano Eu preciso deixar a arma bem forte Porque, meu amigo Qualquer poderzinho na arma vai ser melhor Se eu for dividir aqui agora Os pontos em status já era Eu vou sair daqui Em 1960 E olha lá E olha lá Mas vamos embora Que eu tô animado Só sei que a dificuldade é grande Eu prefiro o passe Sinceramente De combate Que é corpo a corpo E aí eu consigo Dar vários golpes Mais rápido E consigo destruir Mais rápido Do que o pá com Estilingue É muito ruim, mano Então deixa o like nesse vídeo Pelo amor de Deus Senão eu vou arrancar o seu dente E o seu dedo vai cair também Eu sei que tem muita gente Que vai dizer Você podia ter atraído Os NPCs pra um lugar só E você ficava parado Era mais fácil Eu sei que era mais fácil Mas eu gosto de movimento Eu gosto de um vídeo Movimentado Eu não gosto de vídeo estático não Eu ia ficar muito parado O vídeo Se eu ficasse num lugar só Por isso que eu tô atirando e andando E vamos simbora Que daqui a pouco A gente pega a maestria 80 E já libera aí A pastilha explosiva Que é a próxima skill Aqui do Estilingue refinado E é isso, meu parceiro Só trago vídeo aqui De qualidade Você tá ligado Que eu sou brasileiro nordestino Sergipano Aqui é comedor de cuscuz Com ovo Com tripa Com leite Com tudo Eu como cuscuz Com tudo, meu parceiro Esquece Até com feijão Com tripa É bom também Com cuscuz Olha isso, rapaziada De primeiro a gente conseguiu a capa É brincadeira Do vice-almirante Pena que o sope não usa, viu? Porque ficou bonito Quer dizer Bonito, bonito não ficou Porque o sope tem um problema De falta de beleza Ele é desprovido de beleza Só nascendo de novo E nascendo de novo Ele não pode Sai da frente Que eu tô chegando com tudo E pra esbagaçar aí, viu? As asas Vou arrancar as asas Desses passarinhos Agora tome minha pastilha explosiva E já era pra você Bora pra próxima missão aí Que é level 190 Graças a Deus Já estamos quase saindo dessa ilha Indo em direção à prisão Agora E já estamos quase lá Que na primeira missão Da prisão também Falta só derrotar esse cara Já era level 210 E vamos pra 220 agora Ó, o padre o sope Não é tão ruim não, tá pessoal? Tem que ter só paciência E no meu caso Além de paciência Tempo também Tempo é algo Que eu não tenho Então eu tenho que correr Contra ele Pra entregar esse vídeo Pra vocês Só bora Porque não pode parar E o nosso objetivo É mais rápido possível Bater o level 250 Pra sair daqui Mais uma vez Enfrentando aqui o Arne Quase lá Level 240 E vamos agora Enfrentar o Cisne Já vou dar Olha uma pastilhada explosiva Receba Agora toma 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 Só tiro Agora tem que sair Da reta dele Se eu ficar na reta dele Eu morro Um golpe dele Já era pra mim Você não tá entendendo Como previsto Ele me matou né Porque eu tô só Pelo pau da rabiola Sem de vida Também não é quase nada Na verdade não é nada Então vamos lá Vamos lá Eu acho que agora Ele não resiste Conseguimos aí E já vamos em direção Ao Coliseu Esquece tudo Eu estava passando de barco Dei uma parada Porque vi isso aqui Brilhando embaixo da árvore Olha só Uma frutinha spawnada Meu parceiro A fruta da fênix E já temos Nossa frutinha aí Rapaziada De mais de um milhão de beli Pra entregar lá A Raul Seixas Pra poder enfrentar O do Flamengo E pegar o mano V3 Primeira missão do Coliseu Já tá praticamente Vencida né Já conseguimos aqui Vamos lá 275 é o level E no level 300 A gente já sai do Coliseu E também vai em busca Do... Como é o nome? Do nosso haki da observação Destruindo o Shanks Só mais esse candango Batemos o level 300 Estamos fora do Coliseu E vamos embora agora Pra enfrentar o Shanks Já estamos ainda aqui Dos mamacos Acionando todos os botões Que são necessários Pra desbloquear lá A tocha olímpica Meu parceiro Último botão aqui Acionado E a tocha aí Tá liberada pra gente Já vou voltar com a relíquia Na mão viu Vapte vupte Ziringdu ziringdu Relíquia em mãos E agora vamos abrir A passagem secreta Que já não é tão secreta Assim não é mesmo? Vamos enfrentar o Shanks Aqui e tomar uma palacada Já tem que tomar cuidado Que o Shanks Esse poder dele aí Eu com 100 de vida Já se topar em mim Eu vou ver Jesus A verdade é essa Bom eu decidi ficar por aqui mesmo Só atirando assim de longe dele Me diz diante dos ataques E sem usar a partida explosiva Porque ela lança ele muito longe E conseguimos aqui Vou derrotar o Shanks Pegar o sabre E agora partir Pra comprar o Haki da observação Tô com 500 de energia Vamos ver se eu consigo Meu Deus Ir pra aquela ilha ali Da parte de cima Na Skype Será que a gente consegue? Eu vou tentar agora 500 Bateu certinho Vamos embora Meu Deus Tomara que eu consiga Tomara que eu consiga A gente conseguiu Graças a Deus Eu achei que eu não fosse conseguir Rapaziada E finalmente abrimos aí O Haki da observação Apesar da gente Ficar só de longe Atirando Mas vamos embora Vem que eu podia colocar No título desse vídeo Passei 100 dias No Blocks Fruit Sendo Soap Ia ter um monte de gente Que acreditar Porque o pessoal Acredita em tudo mesmo Sendo que na verdade Esse vídeo aqui Eu fiz em um dia E meio Por aí Mais ou menos isso Foi difícil Foi Eu tive que comer Na frente do computador Não saí pra nada Mas é isso rapaziada O esforço Eu acho que no final Valeu a pena Vocês estão vendo A qualidade do vídeo Que tá insanamente santo Eu espero do fundo Do meu coração Que vocês estejam curtindo Deixem o like Pelo amor de Deus E não esqueçam De comentar no final do vídeo Seu comentário É importante demais Pra mim Eu gosto de ler comentário E quem sabe Do próximo vídeo É o seu comentário Que vai ser lido aqui Olha que coisa linda Que maravilha Mais um golpe Já era pra ele Opa Mosquete refinado Olha só Tá bom de drop Essa conta viu Dropou a capa de primeira Agora o mosquete E vocês sabem Às vezes não dá pra mostrar A missão assim Como não deu essa Porque eu fico escutando música Fico distraído E enfim Aí só percebo depois Mas deu pra gravar Pelo menos aí Que vocês viram Que eu passei a missão E só bora Que é o passão Aqui no Paraná Você tá ligado Eu quero é um real De Big Big De Babalu De Hortelã Pelo amor de Deus Eu tô cansado já De tanto o pano e o sope E vamos pra cima Faltar só um cara agora Pra poder a gente destruir ele Eita menino Não bata não Tu é doido Ainda bem que o hack Da observação Me ajudou a desviar De forma desviada Vamos pra próxima missão Que é enfrentar o rei Aqui dos tritãs Oi meu senhor Entrei Já chego daquele jeito Na pastilha explosiva Ele voa lá pra cima E toma tiro De um lado do outro Agora tem que desviar Dessa cordinha Que ele joga Essa cordinha aí Se pegar Cordinha não É o Como é isso aí É o tridente Quando esse tridente Pega aí Já era eu com 100 de vida Se topar Já era pra mim também Ainda bem que ele tá quase morrendo Já desvia Opa Desviou Agora eu vou pra cima Com todo Toma aí A pegajosa Eita rapaz O tridente Dropou de primeira também Cara Essa conta aqui Tá incrível Tá dropando todos os itens Já pensou se a gente pegar O bastão lá também O Como é Poli V1 de primeira Já bora pro level 475 Partiu meu parceiro Enfrentar agora o Xandas Também já batemos o level 500 Foi mal Me distrair aqui na música Ok ok Eu vou aqui 525 aqui já Nós vamos bater Enfrentando aqui O Isper O Isper Sei lá Vocês entenderam aí Ele não consegue dar A palacar de mim Que é a explosão dele E aí eu fico só daqui De boa na lagoa Só na moreira Já era pra ele Tchau meu fio Level 525 Pô Você que tá assistindo Aproveita esse momento Pra deixar o like Que ainda não deixou Peço Mas eu tô assistindo pela TV Rapaz Bota no celular do seu pai Da sua mãe rapidinho aí Deixa o like Porque eu vou ajudar o Petrus Pelo amor de Deus Level 550 Nós acabamos de chegar E o próximo level A ser alcançado É 575 Sendo que nós só conseguimos Sair dessa ilha Aqui no 625 É chão demais Meu parceiro Mas você tá ligado Que aqui é comedor De cuscuz com ovo Como essa conta Tá muito boa De dropar itens Eu vou enfrentar Com o Enel né Porque vai que de repente Ele dropa aí O Poli V1 também Tá tudo certo Nós estamos muito felizes Glória a Deus Aí ele já tava com a vida Quase no final E eu tentando me desviar né Porque se eu ficar Na reta dele já era E adivinha só O bastão veio de primeira Esquece tudo E bora enfrentar ele novamente Só que dessa vez É próximo ao level 625 Pra sair definitivamente Aqui dessa ilha Pra última ilha Odícia 1 E aí hashtag Meu parceiro Se a 2 É nóis Dê aquela adiantada E vamos embora Bom Tava escutando música de novo E aí você já sabe né Me distrair Até a música aí no fundo Pra tu ouvir hoje Daquele jeito né pai Escutando o Zé Vaqueiro Original Tem que escutar Se não escutar a música Enquanto eu tô Enquanto eu tô Pando Eu fico doido Eu fico maluco E eu gosto demais né pai De forró De piseiro É nóis Tá gostoso Tá gostoso Tá E agora partiu Enfrentar o Franklin Só na estilingada Meu parceiro Já tô mais Sabendo meu Dos olhos o Franklin Ó Toma Lá vem ele com tudo Meu Deus Tá chapinha Eita Soltou um pouco Ó pergunta Que não quer calar Você já imaginou Se a gente pegar Os óculos maneiros Também do Franklin De primeira assim Vai ser massa Do Ei macho Ele tá quase pedindo Arrego já Eita Já era Level 700 Não veio óculos maneiro Mas praticamente Estamos aí no C2 Ó nóis chegando aqui Na ilha do gelo Já com tudo Já dando uma estilingada Bem no meio dos olhos Receba Eita Explosão Estático Explosão Pastilha explosiva Só tenho que ficar ligado Que esse poder Que ele solta aí Meu parceiro Ah não mano Ô gelinho Tô muito chateado contigo Viu Tu me fez virar picolé Macho Naquela hora Eu não quero isso mais Na minha vida não Pelo amor Deixa eu te derrotar Rapidão É rápido Eu prometo Agora você não me escapa Já era Eu acho que o Sopo Queria ir no banheiro Número 2 Não deu tempo Ó E o bichinho Deve tá com um motolete Aí na cueca pendurada Meu Deus do céu Mas é toda piada Andando Deve tá todo assado Coitado Já vou chegar no C2 Pegando a cabucha Já vou logo pro lugar Que faz raid Seguinte Eu resgatei aí Dois códigos Pra resetar os status Por quê? Porque eu vou pegar O meu status Colocar tudo na vida Porque caso eu tomo Uma palacada lá na raid Aí eu morro Se tiver com 100 de vida Entrei aqui na conta do Oben Que é a conta que tá de humano Buda Que eu faço as raids E tô fazendo aqui uma trade Pra poder né A gente conseguir aí Fruta suficiente Pra enfim Pegar dois mil fragmentos Né Que é mil fragmentos por raid Pra quem ainda não entendeu Nós precisaremos fazer duas raids Pra pegar dois mil fragmentos E pagar Comprar cabucha Que custa mil e quinhentos fragmentos E já bora começar Nossa primeira raidzinha Raida da chama mesmo aí De boa da lagoa Que é o que nós gosta né Uma raid mais fácil Eu gosto mais da chama ainda Meu irmão Do que a raid da escuridão Eu acho a escuridão muito chato Pra falar a verdade Bom e o único objetivo aqui É fazer a conta do Petros Do Soap Sobreviver né Viver aqui A primeira ilha Se eu conseguir fazer isso Tá de boa A gente consegue solar essa raid Tranquilamente De humano Buda Já estamos aqui no último carinha Beleza A ilha 1 foi liberada E conseguimos aí Fazer a conta Ficar intacta né Sobreviveu aí A primeira ilha Vamos pra segunda Partiu E já vou cortar pra última Beleza rapaziada Vamos que vamos Bom já estamos aqui Na última ilha Da nossa primeira raid E o boss tá se spawnando aí Faltam dois segundos Pra ele spawnar E vamos que vamos Poder se spawnar Já vou pra cima dele Com tudo Soltar uns pontos É muito louco Muito doido Já era o boss Falta só mais uns candangozinho Pra gente conseguir terminar Essa raidzinha E já se foi o disco voador Vamos pra segunda raid Rapidão Beleza Já trouxe a outra conta Tá pra cá Pelo celular E apertando esse botãozinho E vamos iniciar o shank Ah eu tô com a bunda selecionada Aqui é o mesmo esquema Da primeira Fazer com que minha conta Sobreviva Pelo menos aqui Nessa ilha né Bora lá Bora lá Conseguimos Partiu segunda ilha agora Já estamos acabando Aqui a raid E vamos que vamos Finalmente E os fragmentos Foram conquistados Agora eu consigo Comprar cabute Cheguei na ilha do sope Vou conversar comigo mesmo Mas eu sou mais bonito Esse sope é triste Eita né Tem esse chapéuzinho Pra pegar do sope né Esse chapéu aqui Eu acho que eu tenho que destruir Um como é o nome Um player Com a minha mesma idade Idade não Level pelo menos Bora o sope 1500 Eita aí meu parceiro Acabute Esquece tudo E agora partir o par Pelo menos até o level 1000 Pra gente conseguir pegar E o mano V3 né mano Que a gente vai precisar Deixa eu tentar Dar uma upadazinha aqui nela Rapidão Ó Tá subindo a maestria aí E toma mais maestria aí Na cabute Só que eu acho Que eu não vou ter paciência De ficar esperando aqui não Pra desbloquear o primeiro ataque Eu vou desbloqueando Conforme eu vou fazendo as missões E é isso Primeira missão aqui Do segundo Cia Já foi pro papo Ô missão chata Mas graças a Deus Nós conseguimos fazer aí Desbloqueamos aí já A ave flamejante Da cabute Quase batendo aí O level 750 Só falta destruir Esses dois carinhas Mano A cabute É muito mais forte Do que aqueles Styling rei ruim Do Cia 1 Tu é doido Ali foi sofrimento Pra chegar até aqui Você piscou Chegamos no level 775 Esquece tudo Meu parceiro Mais um level Alcançado 800 Aqui nas missões Dos piratas do Cisney Vamos continuar Que não pode parar não Level 848 Quase 850 Que é o level aí Que a gente já pode partir Pra pegar o Mano V2 E tamo aqui Enfrentando os piratas do Cisney De novo Até meu irmão Até level 875 Eu vou continuar aqui Não vou mentir pra vocês Tô indo lá pra Grizzone Mas aí eu decidi Girar uma fruta aqui Não custa nada Porque o dinheiro Que eu tenho Vai dar pra pegar o Mano V3 Tranquilamente Vamos girar Pra ver qual é a fruta Que vem 1, 2, 3 E valendo Compramos o Mano Buda Mano Essa conta aqui Tá insana Meu Deus do céu Segunda fruta mítica Já estamos aqui Na Grizzone Melhor de tudo Batendo o level 900 Nossa cabute Já tá com todas as skills Desbloqueadas já E a maestria Tá em 251 Bom Level 925 Partiu agora Pra level 950 Bora enfrentar o Fajita E meter o pé dessa ilha Pra ilha dos zumbis Ou cemitério Tanto faz E aí Fajita Beleza meu parceiro Já vou chegar Te dando palacada Receba Vá pra bem longe de mim Eita meu Esse furacão aí É vendaval na verdade É muito bom Deixa eu Bota o cara lá Pra longe mesmo Mano ele me acertou Encheu agora Com a palacada Tem que tomar cuidado Que até um peteleco De raspão Já era pra mim Mas agora é o seu filho Fajita Eita Bingala gravitacional Mano Essa conta tá insana Não tô falando pra vocês Já tô aqui na ilha do cemitério Destruindo tudo Indo pro level 915 Agora partiu Level 1000 Pra pegar o mano V2 E o mano V3 E tá faltando só mais um vampirinho Aqui agora Esquece Level 1000 Vamos que vamos Tô feliz a beça Mano Porque eu vou dizer Foi difícil demais O vídeo difícil de fazer Cansativo Partiu agora Destruir 50 piratas Do CISI Na missão do Bartil Pronto Faltam só dois agora Já foi um 49 Agora os 50 Já era A primeira missão tá feita Volta lá Conversa com ele Segunda missão Jeremias E já era pra ele também Graças a Deus Acabei de libertar Os prisioneiros aqui Ganhei esse capacete feioso Triste de horrível Partiu agora Pegar o mano V2 A gente vai conversar Primeiro com esse cara Ele vai dizer Que eu não tô pronto Vai pedir um buquê Pra eu trazer Um buquê de flor pra ele Eu vou ter que trazer Atrás dessas flores E olha tudo Que eu fico rodando Atrás dessas flores E depois eu tenho que pagar 500 mil beli pra ele ainda Isso é muita enrolação É um jogo roubado E a primeira flor Que encontramos É a azul Tá aqui na minha ilha Já peguei E é nóis E vamos que vamos Atrás da próxima Uma pausa aqui Rapidamente Pra destruir uma fábrica Vai vir um aleopardo Do jeito que essa conta tal É um aleopardo Um aleopardo Eita meu Zeus Uma chama É assim mesmo Bugou Fui pro café Voltei pra fábrica Doideira Mas tá aqui a chama Continua caçando flor Peguei a segunda agora Que é a vermelha E agora temos a azul E a vermelha Vamos atrás da iela Pronto Acabamos de pegar aqui agora A flor amarela Já estamos com o buquê em mãos Amarela Vermelha E azul Vamos lá voltar Entregar pro cara E pegar o mano V2 Vamos lá fio Beleza Ó Pra quem tá de volta Então vai ter o buquê Os 500 mil de beli Me dá meu mano V2 Agora vamos atrás do V3 Mais um vídeo Conversando aqui Com o seu Raul Seixas Que nasceu Há 10 mil anos atrás E não tem nada Nesse mundo Que eu não saiba demais Agora é só enfrentar O Sisley aqui Quer dizer O do Flamengo Na verdade Pra gente liberar A missão do mano V3 Então toma palacada Toma palacada Eita Meu Deus do céu Quase que eu ia nessa Seguinte pessoal Dei aquela adiantada básica Ele tá quase morrendo Acho que um pé teleco agora Tô esperando minhas skills Recarrega Recarregou Agora já era pra ele Toma Eita o óculos do Sisley Mano Não acredito não De primeira Parceiro Esqueci tudo E já tô aqui Na missão do mano V3 O primeiro é enfrentar O diamante aqui Velho Essa conta Sem sombra de dúvida É a melhor Que ia seguir Que o Poe Item de primeira Velho De todos os vídeos Que eu já fiz Que o Poe Item não Que dropou Foi mal aí Eu me confundi Agora falta só destruir Aqui o Jeremias Que ele tá aqui Indo de um lado pro outro Mas aí Não vai dar um caldo E depois fica faltando E depois fica faltando só o Fajita E vamos lá E pegamos o mano V3 E o nosso sopo Fica super ultra completo O levantamento de sovaco E já era pro Fajita Esqueci tudo E agora voltei aqui Pra conversar com esse rapazinho Rapazinho Pronto Eu fiz tudo Eu fiz tudo Boa Dois milhão de pele Tá aqui o mano V3 O nosso sopo Tá como Tá tininho Tô aqui na conta do Lau Comedor de mingau Eu vou destruir o Lau Pra ver se a gente consegue pegar o caçapete Viu Toma Lau Receba esse canhãozado aí Vendaval Nossa senhora Chapéu do sopo Obtido com sucesso Agora sim O sopo tá completo Vou te falar O sopo ficou Foi bonito Rapaziada Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Comenta aí Pelo amor de Deus O que você achou do vídeo E quais os próximos desafios Que você quer ver por aqui No canal do Petro É nóis Cheiro no coração E até a próxima Se Deus quiser Sou gigante